Menina tá louca, quer quebrar minha cama Essa cara de patrícia engana tua fama De periculosa Cê tá no comando Uma noite você tem pra mostrar que me ama Sabe que nós é bandido e não se apaixona Uma noite você tem pra mostrar que me ama Uma noite você tem pra mostrar que me ama Então vai no chão doidona, vai no chão doidona Dá só pra chamar atenção, tu quer pique, então toma Vai no chão doidona, vai no chão doidona Dança pra chamar atenção, tu quer pique, então toma Vai no chão doidona, vai no chão doidona Dança pra chamar atenção, tu quer pique, então toma Vai no chão doidona, vai no chão doidona Dança pra chamar atenção, tu quer pique, então toma Vai no chão doidona, vai no chão doidona Dança pra chamar atenção, tu quer quebrar minha cama Essa cara de patrícia engana tua cama De periculosa, cê tá no comando Uma noite você tem pra mostrar que me ama Sabe que nós é bandido e não se apaixona Uma noite você tem pra mostrar que me ama Uma noite você tem pra mostrar que me ama Então vai no chão doidona, vai no chão doidona Dança pra chamar atenção, tu quer pique, então toma Vai no chão doidona, vai no chão doidona Dança pra chamar atenção, tu quer pique, então toma Vai no chão doidona, vai no chão doidona Dança pra chamar atenção, tu quer pique, então toma Vai no chão doidona, vai no chão doidona Dança pra chamar atenção, tu quer pique, então toma Mava Lucia doidora